Notícias da Hora com Daniela e Simões. Oferecimento The Line, paixão por conforto. Boa tarde, querido Barita. Boa tarde para você que está nos assistindo agora. Mais uma mulher foi detida por tentar entrar com drogas na cadeia pública de areia branca. Dessa vez, a visitante Larissa Santana Menezes levava material ilícito escondido nas partes íntimas. O produto foi detectado no momento em que ela passava pelo body scan. Durante a abordagem, ela confessou que estava com material e se dirigiu até uma sala e o retirou espontaneamente. Larissa teve o cartão de visita suspenso e foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil de areia branca para as devidas providências. A equipe de fauna da Administração Estadual do Meio Ambiente, a DEMA, realizou a captura de uma jararaca, gente, é mesmo, é daquelas da seca, viu, que invadiu uma residência no bairro de Santa Maria na tarde de ontem. Que medo, né? A serpente, que está entre as que causam a maioria dos acidentes aí ofídicos, né, no Brasil, tinha cerca de 70 centímetros de comprimento e estava escondida em um balde. Após análise clínica, a serpente foi encaminhada a uma área de reserva no interior do estado. Já é a terceira aí nesse mês, viu, é muito, gente, dá medo, viu? Quero mandar um grande abraço para você que está aí nos redes sociais seguindo a gente. Carinho de todos, é muito, muito, muito. Obrigada a todos vocês, viu? Notícias da Hora com Daniele Simões. Oferecimento The Line. Paixão por conforto.